Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, trazendo mais um conteúdo aqui para vocês Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês, pessoal, sobre fungo nos canagens, beleza? Mas hoje eu quero mostrar aqui, aqui é onde eu moro, que é o bar do meu pai, beleza? Vamos que vamos! Vamos chegar aqui, pessoal, fazendo um favor, mostrar para vocês Estou de férias, pessoal, estou de boa Olha a rede, olha a rede E aqui é onde eu crie os meus canários, a maioria já conhece, né? No meu canalinho ali Pessoal, hoje eu vou estar falando para vocês aí, sobre fungo que ataca os pássaros Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero primeiramente aqui Agradecer a todos vocês, né? Que é inscrito aqui no canal Você que compartilha, curte, comenta Enfim, você que é parceiro do canal, beleza? Meu muito obrigado, tá? Está batendo um sol danado aqui, pessoal? Por isso que eu estou assim, fico com o rosto meio fechado, tá? Beleza? Porque está um sol danado aqui Deixa eu ver se consigo virar aqui, fica melhor Beleza? Beleza, então Pessoal, essa canária aqui Deixa eu mostrar para vocês É uma canária Da qual eu comprei e adquiri E o meu intuito era reproduzir essa canária No entanto, pessoal Quando ela chegou aqui em casa Ela apresentava problema Aparentemente, problema respiratório De cara, achei que fosse ácaro de traqueia, né? Tratei também com cantulino vias aéreas E não resolveu Pessoal, e depois eu comecei a perceber Falta de pena em redor do bico dela, né? E foi aí que eu pensei na possibilidade de ser fungo Beleza? Foi então, pessoal Que eu entrei em contato com o Rivaldo Do canal Rio Sabrina Até quero mandar um grande abraço para ele O cara sempre prestativo Né? E sempre está disposto a ajudar a gente Quando a gente fala com ele aí Cara muito bom E daí ele me passou as coordenadas, né? Como usar a anistatina Beleza? Dando quatro gotas E um bebedouro de 50 ml Pessoal, eu entrei em contato com ele Dia 7 de setembro, né? E comecei tratando a minha canária Pessoal, tá com... Hoje é dia 16 Então tá com nove dias, bem dizer Pessoal, e a canária parou de ficar batendo Ela ficava batendo o bico, sabe? Ela ficava abrindo e fechando o bico E fazia o mesmo movimento com a cauda Tá? E não tinha o que curava O que salava dessa canária Ela é uma guerreira, é forte, tá? E pessoal, a canária não apresenta problema respiratório mais Com poucos dias, né? Lembrando que o tratamento é por 30 dias, né? E a canária, pessoal, está alé Olha pra vocês verem que canária esperta que tá Tá vendo? Não para um minuto Não tem mais problema respiratório Eu vou continuar o tratamento, né? Porque tem que ser até o final Não pode fazer pela metade, senão pode voltar Então eu vou fazer o tratamento até o final Pessoal, mas já mostrou uma melhora tão grande, tá? E pessoal, aí muitas vezes a gente confunde Com outras doenças mais comuns Como o ácaro de traqueia, né? Se você talvez está passando por isso Se fez tratamento do teu canário aí Contra a ácaro de traqueia E num sutil efeito Eu vou... Talvez você tenha que analisar melhor Pra ver se não é fungo, né? O mais indicado, pessoal, é que você leve ao veterinário, né? Pra ele poder estar analisando o seu passo E poder estar te passando um diagnóstico mais preciso, né? Beleza? Pessoal, estudando e procurando entender mais essa doença Eu acessei a página Uma página na internet Muito interessante Até eu vou deixar o link aí pra vocês Quiserem acompanhar É pra vocês poderem estudar um pouquinho mais E entender um pouquinho mais sobre esse problema de fungos, né? E lá no estudo Esse estudo foi feito pela UEL Na Universidade Federal de Londrina Aqui do Paraná E lá diz assim O trato respiratório das aves É composto por duas narinas Faringe, traqueia, ciringe Brônquios primários, secundários, terciários Pulmões e sacos aéreos Entre as estruturas do trato respiratório das aves Há duas que facilitam A ocorrência de enfermidade respiratória O dúcton, né? Que interliga os seios nasais E a cavidade oral Que é extremamente estreito Disposto de tal forma Que a drenagem natural de secreções é impedida E o aparelho mucosiliar Que é o outro também Que faz com que apareça aí Mais problema respiratório E o aparelho mucosiliar Que é encontrado por toda a extensão do trato respiratório Principalmente nos brônquios Não é encontrado nos sacos aéreos O que acarreta a maior gravidade No caso de comprometimento patológico Então, pessoal Esses dois órgãos aí Extremidades Que são afetadas por afungos, né? Por isso que a ave, pessoal Não consegue fazer a sua secreção normal Fica ali Espirrando Tipo Soltando aquelas secreções pelo nariz Como a minha aqui fazia, né? E Faz com que ela perca também o canto O chamado E fica rouco Confundindo com o acro de traqueia Porque Ataca também a mucosa ali Toda da respiração Beleza? Então, pessoal Estou muito feliz por esse tratamento É Ao final do tratamento De 30 dias aí Eu tenho certeza Que eu vou estar trazendo um vídeo Dessa canalha reproduzindo Porque eu estou muito confiante Tá? A canalha já não apresenta mais problemas respiratórios Não fica batendo o bico Tá? Então, pessoal Só pra você Um vídeo rapidinho Só pra vocês Ver, né? Está aí, ó Uma canalha Vermelha intenso Lembrando que não tem o pigmento, né? Canta xantina Porque, ó Aqui eu não costumo usar Mas é uma canalha muito bonita Né? Vou tentar mostrar pra vocês Vê Olha que canalha linda Né? Para essa gaiola aqui Que tá ventando Vê, ó Você pode ver que em volta do bico dela Não tem pena Tá vendo? Tá sem pena também Beleza? Vou passar um vídeo rapidinho Com o intuito de mostrar pra vocês Aí, né? Que É Há vários tipos de patologias Aí, né? E que A identificação das mesmas O mais rápido possível É o que faz com que O seu pássaro venha a ser curado Tá bom? Beleza? Um forte abraço pra você Tudo de bom, tá? Ah E não esqueça de se inscrever Lá no canal também Do rival Do canalil Sabrina Tá? Entra lá pra você ver É Você quer saber um pouco mais Sobre O fungo O uso da nistatina Ele tem vários vídeos lá Explicando E tratando Tá bom? Certinho? Abraço pra você Tudo de bom Fica com Deus E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Em nome de Jesus Amém? Tchau 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 Obrigado.